Há 24 anos o Brasil ganhava o mais importante documento para o fortalecimento da democracia brasileira. Após um período de regime militar, a Assembleia Nacional Constituinte promulgava a Constituição Federal de 88. No dia 5 de outubro de 1988, o Congresso Nacional aprovava a nova Carta Magna do país. O deputado Ulisses Guimarães presidiu a Assembleia Nacional Constituinte e promulgou a Constituição. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. O momento marcou o fim de um período de regime militar que o Brasil passava. O presidente aposentado do Supremo Tribunal Federal, o ministro Nelson Jobim, que na época era deputado federal, ressalta a importância da elaboração do texto da Carta Magna. O doutor Ulisses tinha mandado encomendar para a assessoria da Câmara um projeto de regimento interno, que seriam as regras do jogo para fazer a Constituição. Eu tinha vindo do Rio Grande do Sul com toda uma organização, conhecendo todos os modelos de regimentos no Brasil e regimentos também pós-guerra na Europa, e tentamos com isso tentar montar um modelo em que viéssemos a fazer com que toda a Constituição operasse. O Brasil já passou por sete Constituições. A primeira foi em 1824 e aconteceu no chamado período do Império, mas a atual se diferencia de todas as outras, já que foi promulgada e é considerada um marco histórico na política do país, por valorizar e defender os direitos do cidadão. Em 24 anos de vigor, a Constituição foi modificada várias vezes para se adaptar à evolução social, política, econômica e jurídica do país. Ao todo, foram 76 emendas. E essa Constituição continua sendo construída. Então, ela teve um ponto alto que foi 5 de outubro de 1988, mas as sucessivas 76 emendas até hoje, na realidade, é a continuação da obra do Poder Constituinte. E mesmo ao longo dessas mais de duas décadas em vigor, o texto constitucional não é de conhecimento de todos, mas, mesmo assim, alguns artigos do texto constitucional não são esquecidos. São tantos que é incapaz da gente se lembrar, mas o entre eles é da gente ir e vir. Os direitos de ir e vir é um deles, o direito de pensamento.